Essa deve ser a tal Cachoeira do Lula, é também o lugar onde eu levei uma primeira queda do barco. Na verdade eu caí sozinho, o barco se enxodado naquelas pedras ali, não dá para mostrar aqui, mas tem um degrau casuado, lado esquerdo, e para que o Tato Parque virasse, eu pulei na água e deixei no chino, e cochei mesmo, até a boca. Aí eu me arrastei até aqui, desse barco, cochei o barco para cá, aqui do lado do carro, aqui, e esvaziei. Ele ainda tem água no fundo, eu vou ter que dar uma parada para limpar, para ficar no cheiro da água, mas pelo menos, eu acho que o que eu passei. Então, fica mais quente, porque eu não percoço. Aqui é uma região que tem muita pedra, e eu estou ouvindo um barco.